Nós estamos recebendo aqui um grande amigo nosso, uma pessoa por quem a gente tem um grande apreço, uma pessoa que é da categoria dos vigilantes, mas que a gente tem uma grande admiração também pela sua trajetória de vida. É um companheiro de primeira hora, sempre esteve com a gente em todas as manifestações, participou com a gente ativamente da greve. Na época até era o único vigilante da empresa dele que estava realmente participando da greve com a gente, na última que nós tivemos. E a gente recebe hoje ele aqui com muita satisfação, porque ele veio aqui conversar com a gente sobre a sua pré-candidatura a deputado estadual pelo PSDB. Ele veio aqui conversar com a gente, pedir para ouvir do sindicato quais são as principais demandas da categoria, aquilo que pode ser mais importante para um deputado estadual defender para os vigilantes aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente está nesse desafio e a gente já tinha o ideal desde os movimentos de greve, protesto e estou com a plena convicção que esse desafio não é fácil, mas com a unidade de todos os vigilantes do estado do Rio de Janeiro, a gente pode mudar a realidade, a triste realidade atual que o mercado de trabalho vive hoje, o vigilante está ameaçado, a profissão está sendo desvalorizado, está perdendo espaço, está sendo substituído por controle de acesso, portaria. A gente tem que resgatar o valor da profissão, criar ferramentas para melhorar o mercado de trabalho dentro do estado do Rio de Janeiro, criar projetos de lei para garantir esse mercado de trabalho para todos os vigilantes patrimoniais, vigilantes de grandes eventos. Evidentemente, não só o vigilante patrimonial como o SPP, a Escolta Armada, vigilante de evento, o pessoal do transporte de valores, mesmo que seja, tenha um outro sindicato específico, mas para toda a categoria. Também o pessoal administrativo, aqueles que trabalham dentro da empresa. Então, o Ribeiro veio aqui hoje, nós estamos ouvindo dele, também manifestando aqui as nossas principais demandas e reivindicações, mas gostaríamos muito aqui de falar. Isso aqui é a reafirmação do nosso compromisso de abrir as portas do sindicato para candidatos da categoria. Então, estamos nesse desafio de 2022. Sem a união não vai ser possível, mas com a união de todos, o momento é agora. Vigilante precisa de representação parlamentar no estado do Rio de Janeiro. Nós realmente precisamos de representantes, quer seja na Câmara de Vereadores, quer seja na Alerj, aqui no Rio de Janeiro, em Brasília, porque nós temos que entrar no gabinete do trabalhador, trabalhador vigilante. Nós precisamos de representantes nos setores para que possamos, como o Ribeiro falou, entrarmos com projetos de leis em favor dos trabalhadores. Nós precisamos realmente que o vigilante vote no vigilante, naquele trabalhador também administrativo de empresas de segurança, que são candidatos nos cursos de formação também. Então, a porta está aberta. E sigo aqui nessa missão. Conto com você, com o apoio de todos. Compartilhe esse vídeo, que todos aí possam comentar. Estamos abertos aí nas redes sociais. Podem nos procurar nos contatos da nossa rede social, Facebook Ribeiro Show Carioca, no YouTube e no Instagram.